Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez eu tomei um susto aqui, entrei no site da Z8 aqui e vi essa belezura aqui, essa maravilha de site novo, cara. O site tá muito massa, cara, muito massa. Ele tá como se já fosse o Crossfire 2.0, uma qualidade melhor. Se você ver aqui, ó, vamos começar aqui. Cheguei, cliquei, Crossfire, ó. Na primeira tela você consegue já fazer o download aqui de cara, ó. Ah, eu quero fazer o download. Eu não tenho que ir pra canto nenhum, ó, já aparece a tela certinha, requisito, tudo bonitinho, ó. Antigamente você tinha que tá vasculhando pra procurar download. Aqui embaixo foi o que eu achei mais foda, ó. Se eu selecionar aqui todos, aqui vai mostrar a informação do Facebook, do YouTube, do Twitter, da Twitch, tudo que acontece, cara. Por exemplo, antigamente pra eu achar esse vídeo aqui, ó, da final da Copa Fofão, eu tinha que vasculhar o fórum todo pra eu saber quais eram as atualizações aqui. Eu tinha que sair no fórum entrando de aba em aba pra poder achar. Agora eu já tenho aqui, ó. Ó, Crossfire, Twitter e tal. Evolução, Crossfire 2.0, novidade, ó, aqui o evento do aquecimento, tudo na cara. Ah, eu quero saber só o que foi postado pelo Facebook, eu clico aqui no Facebook, ó. Promoções de ZP, ó, comprar as caixas. Tá muito massa, cara, muito massa. Twitter, ah, o que é que os caras tão tweetando? Aqui, ó, gostou do vídeo tal, fez isso, fez aquilo outro. No YouTube, ah, quais foram os últimos vídeos da Z8? Eu venho aqui, ó, preciso nem no YouTube, mas clica aqui no YouTube, eu tenho tudo na mão aqui, ó. Conexão Z8, da XMA, do 2.0, do Xavi, eu sou a lenda. Cara, tá muito massa, gostei pra caramba, gostei pra caramba. Ó, notícias, atualizações, aqui, visão geral do jogo, ó. Olha aí a qualidade da imagem, cara. O nosso Crossfire 2.0, o jogo tá, olha aí, ó. O jogo tá realmente se modernizando, cara. Isso é bom pra gente, é bom pro jogo, ó. Você se registrar, fazer download. Muito massa, ó. Começando o jogo, ele explica, ó, os botões de acionamento, o controle e o comando de tudo, ó. Como é que você aumenta a sensibilidade e tal, isso aqui tudo a gente sabe. Ó, interface, ó, ele mostra tudo, ó. Explica que é o radar, que é a C4, as bolsas, o bate-papo. Tá tudo muito detalhado, cara. Tá muito bem explicado. Pra quem tá começando a jogar, é show. Ó, explica o primeiro passo a passo, o nome de soldado. Aqui, ó, já como vai ser, ó, o 2.0, ó. Já na interface nova, ó, do 2.0. Já quem quiser dar uma olhadinha. Quase todo mundo já deve ter visto, eu vi agora. Resolvi fazer aqui um vídeo pra mostrar. Ó, aqui são os modos. Ah, eu nunca joguei esse lâmina mortal. Como é que ele funciona? Eu clico aqui. Dá pra ver, eu posso ler aqui quais são os mapas. O que é que tem que fazer e como que funciona. Cada um por si. Ó, olha a qualidade da imagem, cara. Tá muito massa. Esse site tá excelente. Soldado. Ah, eu queria saber o que é que a Lassuat faz. Como é que ela funciona? Como é que ela é? Qual é o nome daquela bonequinha lá? O pessoal não sabe meu nome. Ah, eu quero saber. Deixa eu ver aqui. Se já tem as novas, né? Ó, DX. As víboras. Ó, deixa eu ver aqui quais são as víboras. Eu não vi direito a foto e tal. Tá muito massa, cara. Muito massa mesmo. Patente. Ah, a galera quer saber quando o par. Qual o bônus. Isso aqui já tinha no outro. Mas como ele saiu do ar. A gente perdeu isso aqui. Boa parte dessas coisas aqui. Mas agora veio com a interface bem melhor. Com a qualidade bem melhor. Download, ó. Download, você... Qualquer aba você já consegue fazer o download aqui no meio. O fórum é o fórum de sempre. É o mesmo, né? A gente não precisa... Não tem segredo. Aqui é pra ver os campeonatos que estão tendo no momento. É esse post pra você se manter atualizado. Isso aqui eu nem sabia, cara. Que tinha essa página aqui, ó. Essa página aqui eu nem sabia que tinha. Olha aqui, o top do ranking do Crossfire. Eu não sabia que existia isso aqui. Ó. Não acompanho muito, mas... Ficou massa aqui, ó. Você tem um contato direto com... Com... Com campeonatos e tal. Isso aqui é a nível mundial. Não é... Não é daqui. Não é de canto nenhum, não. É nível mundial. Ó. O cara em KD. Qual o top 1 aqui, ó. Tá muito massa, cara. Ó. Acompanha, ó. Twitter. Show de bola, cara. Era isso aí que eu queria trazer pra vocês. Aqui é a mesma coisa. O ZP, a minha conta. Essas coisinhas aí. É isso que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. E valeu, cara. Tamo junto. Deixa o seu like aí, se você gostou. Compartilha com um amigo pra ele ver como é que tá esse novo sistema aí do Crossfire. Talvez ele não tenha visto ainda. Todas as novidades do Crossfire vão tá aqui agora. Muito massa. Por exemplo, ó. 26 minutos atrás, ó. No Facebook postaram isso aqui, ó. A stream do Juninho e tal. Ou, do Felipe. Na BRMA, Rio de Janeiro. Vamos clicar aqui pra ver. Ó. Postaram aqui e tal. Tá ao vivo. Cara, isso aqui é muito massa. A gente vai tá conectado 24 horas com todas as novidades do Crossfire, do Facebook, do Twitter, de tudo. É isso aí que eu queria trazer. Brigadão. Se você puder deixar o seu like, se você puder compartilhar, comentar o que você achou do site. Se você quiser marcar um amigo seu, se você tá vendo esse vídeo aí e achou ele pelo Facebook. É isso aí, galera. Brigadão. Valeu. Um abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.